Olá, pessoal, vamos? Ó, aqui tem um declivezinho, dá pra cair. Os senhores vão ter que localizar a vítima, ela tá na margem do pântano, acessar essa vítima e proporcionar o socorro. Vamos lá, senhores, vamos, vamos. Olha o tempo que tá correndo. Eu tronco a atenção. Eu tronco. Eu tenho fobia de água, além da minha arma de disco, é uma coisa que eu realmente tenho fobia. Cadê a vítima? Peraí, peraí, calma. Calma, calma. Lembra que eu passei pros senhores, qual é a tarefa? Localizar a vítima, acessar a vítima e socorrer a ela. Então vamos deixar, só podemos dar uma salve. Tem que ir de nada melhor. Pode ir. Vai, Gabi. A gente precisa saber se isso aqui vai cair ou não, entendeu? A gente tá demorando demais. É, mas agora a gente precisa de cama. Vocês estão preocupados com detalhes, time, vamos. Tô perdendo muito, vamos embora, vamos embora. Fui, tô preparado pra entrar na água e salvar essa vítima. Vamos passar. Vamos. A Julia é nadadora, então ela vai ficar um pouco mais à frente. Melhor ir nadando. Na hora que a gente entrou na água, lá não rolou estresse, não. É o calor do momento. Todo mundo aqui tá querendo dar o seu melhor, então todo mundo quer participar. Cara, se eu entrar na água agora, eu acho que vai ser estúpido, porque eu nem sei nadar, acho que eu só vou atrapalhar a equipe. Então, quando eles localizarem, eu vou. Eu tenho tipo nestourados. Não, eu vou precisar ir lá também. Então vai lá, irmão. Semana passada, eu destronquei o ombro na rua e eu fui puxar lá, quase que ele saiu do lugar de novo. Então, mas felizmente não saiu, mas tá doendo. Mas eu ajudei lá e só vim na frente pra não atrapalhar. Mas fui lá e na vontade de ajudar as pessoas, eu fui lá, entrei e fiz a minha parte. Independente da condição física, da quantidade da inteligência, todo mundo se propôs a ajudar. Pronto, tá virado. Vê se o joelho tá certo aqui, ó. Tô mobilizando a vítima pra colocar dentro da máquina. Cara, ou você deixa eu fazer um trabalho, ou você tá me dando uma posição. Vamos, tranquilo. Isso. Calma, gente. Desculpa. Peraí, os senhores tão demorando. A maior dificuldade tá sendo um trabalho em equipe, ninguém nem consigo delegar nada. Agora não é hora de discutir isso, não, né? Não, por isso, tem mais aqui também, viu? Alguns outros materiais, alguns outros equipamentos que tavam lá já prontos e a gente não sabia como eles iam ser usados. Tô demorando pra estabilizar essa vítima na prancha, vamo. Localizou? Calizei, tá aqui. Bora. Senhores, quem que é o líder? Vamos lá, gente. Exatamente. Pera, calma, não mexe assim na vítima, gente. Não toca na vítima ainda. Vamos colocar a marca. Vamos organizar, vamos deixar as boias no lugar. Vamos ao contrário. Conseguimos colocar ela na marca. A Ká, a Ju e o Estevam estão responsáveis pra fazer os nossos. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso, time. Então, assim, levando a vítima em segurança é o importante. A vítima não consegue esperar. Tamo ajudando, senhor. É lembrar todas as lições de nós e de amarras. Acho que é que tá travando um pouco a gente aqui. É, o mais difícil é o procedimento. Acho que aqui no Corpo de Bombeiros eles têm muitos procedimentos. Ai, você tem que ser seguido. O líder tem certeza que o trabalho que sua equipe fez tá proporcionando segurança pra vítima? Essa amarração e essa fixação tá horrível. Teve um nó lá que eu não consegui fazer, inclusive o instrutor falou que tava uma porcaria. Mas, de qualquer forma, a gente imobilizou o corpo, conseguiu trazer ele em segurança, entre aspas. É o mais importante a vítima não afundar, hein? Um, dois, três, joelho. Agora vamos de vez, vamos de vez. Vai, vai, então vai. Bora. A gente tentou fazer o nosso melhor, por mais que foi muito rápido pra gente aprender a forma como faz o nó corretamente. Acho que o mais importante era salvar a vítima. Vem descendo junto. E segura do lado. Vai, pode vir, pode vir. Completamente confiante como equipe. Tô muito satisfeito com a participação de cada um. Vai, 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 vai. Puxa. Aí, tiramos da água. Gente, a mão pro PC. Vem, Gabi, vem, Gabi. Eu me superei como pessoa. Entrar em água não é uma coisa que eu gosto. Entrar em água doce é uma coisa que me incomoda um pouco mais. Foi interessante. Ai, ai, vem, ai. Com certeza, eu acredito que a dificuldade tá sendo igual pra todo mundo. Acho que foi um trabalho de equipe incrível. Três, dois, um. Vai. Valeu. Agora ela tá ótima. Então, parabéns. Vamos lá, senhores. Vamos, vamos, vamos. O tempo tá passando. Bora. A vítima tem que ser socorrida. Infelizmente, a gente tá mancado aqui, mas, enfim. Estamos tentando dar um jeito de salvar essa vítima, que é o mais importante. Por favor, os senhores se afastam. Deixem que os bombeiros aqui terminem a amarração. A gente não conseguiu cumprir a tarefa de fato, que era fazer os nossos. Foi ensinado pra gente. Porque foi realmente muito rápido. A gente não teve nem tempo de praticar. E eles estão refazendo o trabalho que era pra gente ter feito. Um, dois, três. Um, dois, três. Espera um pouquinho. Deixa boiar. Deixa boiar. Deixa boiar. Volta de uma vez. Boiou. Vai, vai, vai. Aê. Foi bem diferente. A gente não tá acostumado com isso, né? Tem que fazer burrando. É... Boa, 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 boa. Segundo direito agora, com quatro. Mais tempo. Vai, time. Volta aqui. Volta nesse canto um. Foi. Tá bom, tá bom, Léo. Bora, bora. Nunca tinha tido o pé preso na água. Sensação incrível. Mas a gente conseguiu trazer a vítima, o mais importante. Bom, eu já vi esse tipo de situação onde a mente talvez não acompanhe tanto o físico. E a gente resolveu então testar agora a mente de vocês. Então eu vou fazer uma prova aqui com vocês e eu vou fazer dez perguntas. E quem vai responder vai ser o líder. E o líder vai escolher uma pessoa que ele acha que tem a capacidade boa para responder perguntas, que vai responder com ele. E não vai ajudá-lo. Vai ser cinco perguntas para um, cinco perguntas para o outro representando o grupo. Então o que que isso vai levar a vocês? Vai levar para a última prova uma vantagem muito interessante se vocês ganharem. Porque a nossa última prova leva 20 minutos. E o grupo que ganhar aqui vai levar 50% a mais de tempo. Vai ter 30 minutos para fazer isso. Isso é uma vantagem muito boa numa prova que pode resolver hoje quem vai ser o vencedor final. Porque as provas, as quatro provas, nós vamos avaliá-las e pontuá-las. Depois anunciar o grupo vencedor. Bom, qual deles você vai escolher para responder com você? Vamos lá. Santa. Santa. Erasmo, quem você vai querer que responda? Cada um vai responder cinco perguntas. Não vai ser um consultando o outro, tá? Meu amigo Natan. Acho que o Roberto está falando alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Vou descer. Não, vai lá. Não, não. Quem você escolheu? O Natan. Ok, então os outros ficam aqui. Vocês podem ficar aí mesmo, não tem problema nenhum. Vocês vão ter um tempinho para pensar quando chegar no limite do tempo e se ajuda a resposta. As respostas são quatro alternativas, isso ajuda vocês, que vão aparecer naquele celular no meio do mato. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual empresário foi demitido da empresa que ele mesmo fundou? Steve Jobs, Walt Disney, Larry Page ou Antônio Hermídio de Moraes? Resposta. Vou chutar. Walt Disney. Resposta dada. Próxima pergunta. Qual destes países não será afetado pelo Brexit? Inglaterra, País de Gales, Escócia ou Irlanda? Vocês são influenciadores, hein? Tem que saber as coisas. País de Gales. Irlanda? Ok. Próxima pergunta. O filme A Teoria de Tudo Mostra a Vida de Quem? Carl Sagan, Stephen Hawking, Joseph Campbell ou Neil Tyson? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Próxima pergunta. Qual tradicional marca de cerveja norte-americana foi comprada por uma empresa fundada por brasileiros? Budweiser, Heineken, Coors ou Molson? Heineken. Heineken. Qual nacionalidade de Satoshi Nakamoto, o inventor do Bitcoin? Japonês, coreano, chinês ou nenhuma dessas alternativas? Coreano. Japonês. Qual desses empresários planeja colonizar Marte? Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin ou Warren Buffett? Elon Musk. Elon Musk. Próxima pergunta. Onde fica a sede da União Europeia? Fica em Berlim, fica em Paris, fica em Bruxelas ou fica em Amsterdã? Bruxelas. Bruxelas. Oitava pergunta para o grupo. Qual dessas empresas líderes de mercado nos anos 90 é finlandesa? Kodak, Blockbuster, Atari ou Nokia? Kodak? Atari. Qual desses autores, best-sellers, não escreve sobre o mundo dos negócios? Thomas Friedman, Philip Kotler, James Hunter ou Dan Brown? Dan Brown. Dan Brown. Última pergunta. Em que bolsa de valores são negociadas as ações do Google? Na bolsa de Nova York, na Nasdaq, na bolsa de Chicago ou na B3? Nasdaq. Nasdaq. Resposta dada, ok, muito obrigado. Vamos descobrir agora então quem tem a vantagem competitiva de 10 minutos a mais na importante última prova que pode definir esse nosso dia de hoje, nossa primeira tarefa do aprendiz. Eu fiquei um pouco decepcionado com vocês porque achei que o acerto seria quase o máximo, porque as perguntas não são difíceis. Basta ter um pouco mais de conhecimento geral do que eu percebi que vocês têm aqui hoje. mas não foram mal também, tá? Então, um grupo acertou uma pergunta a mais do que o outro. O grupo que acertou seis perguntas e o outro acertou cinco e tem 10 minutos de vantagem... É o grupo Rocha. Se vocês estão tão felizes com 10 minutos, imagina se vocês ganharem hoje a primeira prova do aprendiz. E vou dizer, hein, a recompensa é bem legal e me envolve. Então, vai ser bem legal. Boa sorte na última prova pra vocês. Até já! Boa! 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 Ocorrência aqui foi uma ocorrência de desabamento. E nós temos uma vítima que ela está após essa pilha de escombros. Vão subir nos escombros, retirar aquela terra, retirar os escombros, quebrar, romper aquela madeira, entrar no tubulão. A vítima está após o tubulão. Esse circuito é exatamente o que faltava pra gente completar água, fogo e agora terra. Lá em cima da pilha de escombro, ninguém fica em pé. Todos devem estar no mínimo em três apoios. Por isso que os senhores vão estar de joelheira e cotoveleira. Os senhores terão 30 minutos para retirar a vítima. Se não retirarem nesse tempo, nós vamos entender que a vítima morreu. A galera já está quase pronta aqui, vamos salvar mais uma vítima. A prova do cuis foi super importante, rendeu pra gente 10 minutos pra essa última prova. Agora a gente tem que aproveitar e agir e mostrar um bom resultado. Com certeza eu acredito que a dificuldade está sendo igual pra todo mundo. A gente tem que aproveitar e agir 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 e agir. O primeiro passo era atirar, remover todas aquelas terras e pedras. A galera estava empenhada, gritando, gritando ali e eles gritando de lá. E eu vou atirar aí dentro, galera, vamos! Vira essa área, não parem de trabalhar! Não parem de trabalhar! Todo mundo ajudando! Não parem de trabalhar! Vamos, vamos, vamos! Eu, enquanto uma pessoa sedentária, achei cansativo. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que a equipe está bem enturmada. Cuidado com o... Que essa vitória vai sair viva! Ser bombeiro não é pra qualquer um, porque esses caras fazem é... Assim, é sensacional, é coisa de super-herói. Vem, Gaspar, desce! Talvez fiz mais uma retada. São atividades muito braçais, porém, ao mesmo tempo, requer muito planejamento pra saber tomar a melhor decisão. Pode ser uma boa atirar a terra ali, ó. É, também acho. Vai, vai que dá! Vamos, vamos, vamos! Lógico que não! Comandante, o arreventamento da equipe, comandante! Comandante, comandante! Vai ter que tirar ele todo aqui! Calma com o Natan aí, p***! Vamos aí! Ajuda! Não falta firmeza na liderança do Herágeno. Primeiro que a gente tem uma confiança no preparo físico dele também. Vem pelo caminho! Tira essa pedra aqui que tá atrapalhando! Vai, 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 vai! Cuidado! 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 Bora, bora! Olha as pessoas embaixo! Vamos, gente! Vamos, gente! Cava, cava! Vamos! Bora, PC! Vamos, PC! Mãos da onda aí, p***! Força! A vítima tá morrendo, meu irmão! Vamos! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Reventa! 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 Durante as provas, muita coisa vai se revelando. Não tem gente que é esmirradinho, ou seja, jura que não vai pra frente e vai. Corta! Vai, vai, vai! Cuidado só na hora que tá aí, você não vai se revelando. O integrante da sua equipe aqui vai exaurir e vai virar vítima. Vai, bora, bora! Reventa! Quem vai sair? Reventa! 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 A prova mais difícil de todas, era muito pouco tempo pra muito escombro, fora a falta de experiência da gente com esse tipo de trabalho. E é isso, faz parte, o jogo é isso, é gigante, perde, e dessa aqui a gente não conseguiu terminar. Fora a time, estamos quase lá! Mas não dá pra ver a vítima, é ótimo que a gente tem que passar pela vítima e chegar até lá. Vamos, 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 vamos! Cansa pra velhar. Vai, moleque! Vai, vai! Volta a mim! Reventa! Reventa! Vai, puxa, do jeito que você achou, bora! Tira essa menina daí! A gente não podia perder a calma, o tempo era muito curto e era um grande desafio. Se você não para pra analisar o cenário, você acaba indo na euforia. Acheado! 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 Amarra, só amarra! Acorda! Passa a maca pelo tubo, senhora! Não, não, não! Passa assim! Não, não! Um, dois, três! Vai! Um, dois, três! Não! Acheado! 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 Em primeiro lugar, eu queria parabenizar as duas equipes, hashtag e share, pelo esforço de vocês, pela dedicação de vocês. Independentemente de acertos ou erros, o que valeu na nossa primeira prova foi essa força de vontade e isso demonstra o que nós temos pela frente, hein? Eu queria agradecer ao Coronel Pavão com essa maravilhosa estrutura que nos receberam com tanto carinho, né? Com todos os seus homens que participaram das provas, orientando os nossos aprendizes, junto com eles ali. Nós é que nos sentimos muito honrados, Roberto, de recebê-los aqui na Escola Superior de Bombeiros, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo. Como disse lá no Sala Maior, acho que foi um dia bastante intenso, que mostrou um pouquinho do que é o dia-a-dia do treinamento do Corpo de Bombeiros. Eu vou começar com o nosso estreante, viu Vivi? Você me desculpe, não vai ser Ladies First, vai ser Estreante First. O que que você viu aqui? Você que é um coach que treina pessoas, né? Que tá acostumado a fazer as pessoas se enfrentarem desafios não deste tipo, né? Muitas vezes, mas até parecidos com esse. O que que você viu hoje aqui? Eu tô surpreendido, maravilhado, porque eu sei que sair de uma zona de conforto, algo que a gente faz com maestria, pra mudar completamente, que é o esforço físico também. E muitas vezes, né, a superação, o ressurgir das cinzas que eu preparei de vez em quando, e vai ou rasga, racha, vai. Muito louco isso. Talvez não o sempre, né, com toda a estratégia melhor, mas a paixão, o comprar, o acreditar. Porque a vida é assim, eu tenho que sonhar. E vocês sonharam de conseguir, de conquistar. Então, parabéns, espero que vocês continuem cada vez melhor e melhor e dedicando mais. Se eu puder interpretar só o muito bem, eu diria o muito bem que ele tá enfatizando, é na força de vontade e na vontade de acontecer. Não diria que foi tão bem assim na execução em alguns momentos. Vivi, você tem alguma coisa a observar sobre isso? Eu vi em alguns momentos pouco respeito à liderança. Então, pessoas não ouvindo, não escutando, não seguindo ordens. Mas o que mais me preocupou algumas vezes foi seguir poucas regras, né? Ser mais rápido do que preciso, por exemplo. Bom, e o grupo que vence a primeira tarefa do aprendiz e que começa com o pé direito... Foi o grupo Hashtag. Hashtag! 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 Parabéns, grupo Hashtag. A primeira recompensa, até pra vocês não se cansarem muito, eu vou ter o grande prazer, e eu acho isso uma vantagem competitiva, de receber vocês pra um almoço especial na minha residência. Amanhã, feita por um chefe muito especial, o chefe Gustavo preparou um almoço incrível, inclusive a minha mulher preparou a casa só pra receber vocês, pra gente poder conversar e poder conhecer um pouco melhor vocês, isso é muito bom, e vamos ter momentos de alegria e comemoração juntos, tá bom? Vamos comer e beber do bom e do melhor. Grupo Share, infelizmente pra vocês, sobra a sala de reunião, onde um de vocês, infelizmente, vai ter que sair precocemente do programa. Então, vejo vocês na sala de reunião, vejo vocês na minha casa. Obrigado. A sensação de vencer a prova do aprendiz é indescritível, cara, é indescritível. A gente imagina, torce em casa, mas aqui é outra coisa, velho. Defenda o máximo possível, né? Enquanto você tá ali, você tá no jogo, então não abate a cabeça, enfrenta, porque o Roberto sabe pegar ali no pé de cada um. Paula, se você visse eles ontem... Imagina! Você não tem noção do estado deles ontem, porque pela primeira vez na história do aprendiz, nós demos uma prova, nós já fizemos exércitos, ela fez exércitos, né? Eu fiz exércitos, fui líder aliás. Perdi! O aprendizado que vocês vão ter nesse programa, nada na vida de vocês vai trazer. É uma coisa inacreditável. Os caras me falam, nem MBA que eu fiz, nem faculdade, nada. É uma coisa única e é um privilégio de quem pode participar. Chef Gustavo! Olá! Tudo bem? Esses são meus aprendizes, todos digitais. Proventures, YouTubers... Então eu fiz uma brincadeira entre a França e Inês. Então tem muitas técnicas francesas com ingredientes mineiros. O almoço foi uma delícia, o Roberto chamou o chefe Gustavo, que é um chefe bem querido, muito legal. Cozinha super bem, as entradas estavam deliciosas. Teve um drink também de gin muito bom, eu sou fã de gin, então adorei experimentar esse drink. Mas deu pra vocês descansarem já? Vocês dormirem que é uma pedra, né? Com certeza! Tá confortável o quarto do hotel? Bom, Sheraton WTC. Nós tratamos bem vocês, fala a verdade. Fora da sala de reunião. Lá eu me transporto. Eu acho que a passagem na sala de reunião pro outro grupo vai ser muito tensa, muito pesada. Saúde para vocês, equipe hashtag vencedora do primeiro, do primeiro desafio do Aprender. Só queria ouvir de vocês, na verdade, o que que eu poderia ter feito pra gente ter um pouco mais de efetividade nas provas, enfim, ter saído melhor. Acho que ele não foi tão bem na questão de escolha das pessoas, porque ele colocou as mesmas pessoas da primeira prova na terceira prova também, que era uma prova de resistência, que precisava de força, ao invés de mudar entre as pessoas do grupo, que estavam totalmente descansadas e que poderiam ir. Eu acho que, na verdade, foi muito questão de prestar atenção nas... É, eu também acho que é isso. Então, acho que agora tá na hora minha e do grupo, da gente abaixar um pouco a bola, abaixar um pouco a poeira, dar uma respirada e seguir com um pouquinho mais de maturidade. O líder senta na outra ponta, quem senta na ponta paga a conta. Gente, bom apetite. Ai, o almoço hoje foi uma delícia. A casa é linda, eles são super queridos, super hospitaleiros, super educados. Foi muito, muito legal e muito válido também.